O que é que a gente julga importante quando se faz, se conversa em mudanças e vamos estringir na parte regulatória e não ao modelo? O que é importante quando se faz, se pensa em alguma mudança regulatória? Ou seja, tem que se olhar qual é o público que a gente quer atingir quando se vai fazer uma mudança. O que a gente quer beneficiar ou não, quer dizer, é isso que quer se ver. Cada mudança regulatória tem que identificar claramente o público e uma ação mal avaliada pode beneficiar apenas parte do mercado já bem servido pelos serviços, e eu estou falando aqui de telecomunicações especificamente. Alguns exemplos, por exemplo, já foi falado claramente, mas em telecomunicações a gente sabe que se atingiu todos os objetivos a que se foram propostos. Quer dizer, as telecomunicações foram no que tange à rede fixa, quer dizer, elas propiciaram um crescimento grande da base de clientes de 18 para 40 milhões, isso já é dito, ou seja, foi a universalização de voz, ela não está completa, mas ela andou muito, e andou muito, principalmente atendendo os segmentos B, C, D e E, que é onde mais se instalou a televisão. Então, a intenção, os objetivos que foram fixados, foram neste sentido e isto efetivamente aconteceu. Quer dizer, o modelo anterior tinha um determinado objetivo, tinha uma determinada intenção, foram fixados aqueles objetivos e efetivamente se andou nesse sentido. No entanto, há ainda uma concentração no que tange à competição, quer dizer, a gente vê, e é claro, que em determinadas localidades, em um número muito grande de localidades, há somente uma operadora fixa, quando se fala de competição, de uma mesma tecnologia, de um mesmo serviço. E, que são fatos, quer dizer, então, a gente vê, que somente 4,3% dos municípios tem mais do que uma operadora local, que são equivalente a 238 cidades. O Brasil, quem não sabe, tem 5.560 municípios e cerca de 30 mil localidades, até o final do ano, atendidas em telecomunicações. Então, somente 238 municípios têm mais do que uma operadora local, o que indica que há uma concentração de número de municípios. Agora, esses municípios, eles concentram 41% da população, esses 238. Bom, nesses 238 municípios, onde tem mais de uma operadora local, em todos eles, tem mais de uma operadora móvel. Então, tem oferta móvel também. As operadoras móveis ofertam os serviços, eu diria, que dos 5.500 em 2.500 municípios. 50% dos municípios. Mas, nesses 238, tem operadora móvel. Nesses 238, tem oferta, de 210 desses 238, tem oferta de ADSL, a operadora local e outras operadoras. 200 desses 238 municípios, tem rede de TV a cabo. Esses 200 municípios concentram 86%, se não me engano, das residências de classe A do país. E 78% das residências de classe B do país. Então, esses municípios representam 67,8% do potencial de consumo, ou seja, da capacidade. Claramente, o que que indica isso? Que o modelo brasileiro foi feliz quando ele disse, olha, para ter a universalização, tem que ter obrigações. E fixou que um determinado grupo de empresas, que são as concessionárias, elas ficaram também com a obrigação de atender em todas as localidades, em todos os locais, atendendo determinadas regras e determinados objetivos. E houve uma tentativa de incentivar a competição, só que não aconteceu. Quer dizer, há uma clara concentração. Por quê? Porque as empresas que não têm as obrigações, elas, obviamente, fazem uma análise econômica da viabilidade, de se instalar ou não, e não precisa nem chegar à segunda página do estudo que elas veem, que não é viável. Mal e porcamente, é viável nessas localidades. Então, nós temos claramente, o modelo levou a isso e o atendimento às regras estabelecidas, levou a uma concentração que tem de aumentar, no caso específico de telefonia. Por quê? As concessionárias continuarão atendendo, porque faz parte das obrigações, faz parte do contrato, quer dizer, assim foi feito, continuarão investindo, e as autorizatárias e qualquer outra empresa não irão atender, porque não é rentável. Então, há uma concentração que vai aumentar. Bom, isso é uma constatação. Agora fica aí, é isso que se quer ou não é? Certamente, o que não se quer, o que não se deveria querer, é que as empresas que têm a obrigação de atender a esses segmentos mais distantes, mais pobres, geograficamente, onde a comunicação é mais atendida ainda, sejam penalizadas por isso. Porque é o que está acontecendo hoje, quando se fala, as concessionárias, é poder de mercado significativo, é isso, você é culpado. De quê? De cumprir as regras. Essa é a culpa. Cumprindo as regras estabelecidas. Então, não pode, se nós formos pensar no modelo, ele não pode culpar alguém por estar cumprindo as regras que estão estabelecidas. Porque o atual modelo não proíbe que ninguém se estabeleça em qualquer lugar. Bom, já me fizeram um sinal aí que falta. Tá bom, eu paro aqui mesmo. Outra coisa, as modificações, elas devem levar à sustentabilidade do setor, quer dizer. Se a gente for fazer alguma modificação, tem que partir do pressuposto que é dever que as empresas que estão aí, e aí, concessionárias, autorizatárias, ou quem quer que seja, regidas pelo regime privado, público, elas têm que ser sustentáveis. De novo, as empresas que estão tendo resultado não podem ser penalizadas por terem resultado. Ah, você está dando lucro. Fora, vamos dar um jeito de quebrar esse cara. Não é isso que o Estado quererá, certamente. O que se deva querer. As empresas têm que ter resultado. É só, esse é o recado aqui. Não vou passar. Obviamente, cada vez mais essa situação acontece. Você tem um determinado número de clientes que são rentáveis, e um outro número que são não rentáveis. E o gráfico aqui está feito, propositadamente, generoso, dizendo que 50% são rentáveis. Não, ainda não, 49% e 51% não são rentáveis. Obviamente, a situação é pior do que isso. Essa é uma situação média. E, obviamente, as pessoas que estão entrando, que estão acessando, que estão sendo incluídas, estão na parte de baixo da curva e não na parte de cima. E, queiramos ou não, aquele segmento ali é que sustenta a parte de baixo. Então, nós temos que entender que existem, pelo menos, dois Brasis, aqui, quando se fala em uma série de coisas, mas em telecomunicações, principalmente. Tem o Brasil da Avenida Paulista, da Berrine, que tem triple pay, quadruple play, e não sei o que, o que é isso, o que é aquilo, o que é não sei o que, que está naquela faixa de cá que eu falei, ou não é uma parte daquele mercado. E tem todo outro Brasil que precisa ainda de telecomunicações, e as demandas são diferentes, as necessidades são diferentes. E sempre quando se fala, e sempre a evolução tecnológica, ela vem no sentido de atender os ricos, as classes privilegiadas. Toda a brilhante apresentação que nós vimos hoje de manhã, dos nossos contratados, que a Telebrasil os contratou, ela vem no sentido de que, na Europa é assim, porque isso, porque aquilo, só se fala para atender os ricos. E essa é a tendência, e não é que não tenha que fazer isso, o Brasil tem que passar por isso, tem que passar por essa fase, tem que comer etapas, mas não pode se fazer toda uma legislação em que se cria mais obrigações para os pobres, ou para as empresas que os atendem, criando privilégio para a camada da sociedade que é rica e para as empresas que somente as atendem, como é o que é provável ou é possível que aconteça. E eu não vou mais continuar, porque a Lia já não aguenta mais de me mandar o mercado, Então, o que eu queria dizer, basicamente, é isso. As modificações são necessárias, devem ser feitas, precisam ser feitas, alguns pontos têm que se atentar. Ou seja, quais são os pontos? Telecomunicações faz parte da infraestrutura, e agora, talvez, formalmente, pelo que estão falando, a comunicação vai entrar em alguma coisa mais ampla do que somente ela. É intensiva em capital, é intensiva em investimento, e os investimentos são em longo prazo, ela tem uma característica a mais ainda, que tem uma evolução tecnológica, e todo investimento que é feito para longo prazo, ele precisa ter regras, precisa ter a garantia da confiabilidade e da não mudança das regras, senão os investimentos não acontecem. Então, quando se fizer alguma modificação, tem que ser feito com cuidado, para não se destruir o que se fez de bom nesse país. É só isso. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto